Carlos, diretor de ensino tecnológico da ONU. Eu acredito que a ONU deve protagonizar agora o debate a respeito do ensino e aprendizagem dentro da escola, mas como dentro das instituições de ensino superior, no sentido de botar o Brasil no caminho para o desenvolvimento relacionado à tecnologia. Já que quando se fala em tecnologia, as pessoas se distanciam um pouco do debate relacionado à aprendizagem, que é desde lá da base da educação fundamental, onde o estudante hoje não tem um amplo debate com o professor relacionado a isso, que aí tem aquela questão, o professor não é preparado para o ensino relacionado à tecnologia e o aluno cai sempre na lógica agora do Ctrl-C, Ctrl-V, copiar e colar. Então nós queremos ampliar esse debate, levar isso para as escolas, para as instituições de ensino superior e se Deus quiser a gente vai fazer debate em todo o país, de norte a sul, para que se possa ter um novo modelo de educação tecnológica no Brasil.